E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje gangue, tô aqui começando mais episódio de House Flipper, lar doce lar, lhes apresento a minha nova casa, vocês já conhecem, esse daqui eu acho que é meu terceiro episódio de House Flipper, nesta mansão, e pessoal, deixa eu ver se eu consigo puxar isso daqui, olha, mano, saiu aí, na última atualização do House Flipper, nada mais, nada menos do que isso daqui, um carrinho pra gente cortar a grama, ó, eita, deixa eu só sair disso daqui que faz muito barulho, gente, faz um barulho cabuloso, e enfim, agora vamos finalmente cortar toda a grama aqui da minha casa, deixa eu só ver se tem como vender essa piscina, porque agora tem como a gente, ah, dá pra vender a piscina galera, olha só que massa, agora a gente pode comprar novas piscinas, coisa que não tinha antes no House Flipper, E bom, galera, tô bem feliz com essas atualizações, tem muitas coisas novas, olha só isso daqui, tem um monte de coisa de Natal, eu vou poder fazer até uma casa de Natal, fazer uma decoração de Natal na minha casa, Halloween tá chegando, olha só o tanto de coisa massa que tem aqui do Halloween, abóbora gigante, é, tapete do Halloween, olha isso daqui, mano, longe de mim, mano, você é louco mexer com isso daqui, E enfim, tem muita coisa top, hein, eita, dia dos namorados, isso aqui eu nem tava ligado que tinha, olha essa cama aqui, ó, olha essa cama aqui, rapaziada, ó, você é louco, mas enfim, pessoal, vamos nessa, eu quero ver todo mundo, ó, deixando joinha, pessoal, ajuda muito o canal mesmo, muito os nossos vídeos de House Flipper, e assim eu posto cada vez mais vídeos pra vocês. Bom, gente, vamos estrear a nossa máquina de cortar drama, eu vou estrear isso daqui, calma lá, chegar aqui, ó, eu posso aumentar a velocidade da máquina, ó, ali naquele reloginho ali, pessoal, vamos deixar bem, bem rápida a máquina, calma lá, aí, ó, bem rapidão, ó, olha que legal, gente, mano, isso daqui facilita demais, 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 demais o nosso trabalho. Eu tava com muita preguiça já de cortar as dramas com aquela máquina de canto, aquela máquina é muito ruim. E agora sim, hein, rapaziada, em questão de segundos, a gente arruma o pátio da casa, olha que beleza, nossa, e gente, com essas coisas novas, aumentou muito a minha vontade de decorar os pátios. É que assim, eu gosto mais de decorar a parte externa, pessoal, das casas, do que a parte interna, eu gosto mais de mexer com o jardim, é muito da hora mexer com o jardim, dá pra colocar muita coisa legal. E, bom, quando eu chegar, eu não sei se eu vou colocar a decoração de Natal já, tá muito cedo, na minha opinião, espero que não saia essas decorações de Natal, mas, com certeza, eu vou fazer as decorações de Natal na minha casa quando eu estiver chegando perto do Natal. Bom, podem ter certeza que isso vai acontecer. Bom, pessoal, já peguei aqui a maquininha de canto, vamos só dar aquele talento, aquele toque final aqui no pátio, e, nossa, mano, é uma tristeza, pessoal, é uma tristeza. Imagine só o trabalho que eu tinha antes, eu cortava todo esse dramado com essa maquininha aqui pequena, e foi uma das coisas que eu reclamei, uma das coisas que eu mais pedi desde quando saiu essa atualização aqui do jardim. Eu pedia muito um cortador de drama, um carrinho pra cortar drama, pedia muito mesmo. E agora, finalmente, saiu! Bom, eu vou dar o talento aqui em volta das árvores, pá, daquele jeito aqui também, ó. E, basicamente, galera, em questões de segundos, segundos mesmo, eu, olha só, arrumei nosso pátio da nossa nova mansão, nossa nova mansão top. Aqui, pessoal, olha só o que eu fiz no último episódio. Demoli, né, deixei tudo aberto, aqui eu vou colocar um sofá, dá pra colocar uma televisão aqui, gente? Tipo, bem aqui? Eu acho que ia ficar bem legal, pessoal, uma televisão ali. Deixa eu chegar aqui em equipamentos eletrônicos, televisão suspensa, dá? Ah, mano, por que eu não posso colocar uma televisão aqui, gente? Não é possível pendurar na parede. Oxe, aqui na escada eu não posso lançar isso. Deixa eu ver se veio alguma coisa nova aqui em equipamentos eletrônicos. Tinha que ter uma aba, pessoal, só mostrando as coisas novas que saíram no jogo. Só as coisas novas, tinha que ter uma aba. Beleza. Ok, aqui não tem nada de novo, não. Olha o tanto de piscina. Qual que é a piscina mais cara que tem? Tem umas piscinas pequenas aqui, galera. Nossa, já pensou lançar essa piscina aqui, vai? Tá maluco. Calma lá. Eu vou vender essa piscina aqui, ó. Tem. Limpei o pátio, pessoal. Limpei o pátio da casa. Essa casa tem um pátio gigantesco. A casa é bem maior do que aquela minha outra casa. Só que aquela minha outra casa tem uma garagem. E aí eu acho que essa aqui é uma das vantagens, né? Tem uma garagem e tal. Essa piscina aqui é a menor. Vamos colocar a piscina mais cara, pessoal. Essa aqui tá 1.490. Tem uma que tá 1.500 e pouco. Eu acho que todas elas são do mesmo tamanho. O que muda é só o... Só o piso em volta dela, mano. É só o piso que muda, pessoal, em volta da piscina. Eu acho que é só isso mesmo. Não gostei dessa. Deixa eu ver essa aqui. Também não tá legal. Essa aqui tá legal, eu acho. É só essa daqui. Eu acho que essa daqui tá top. Vamos lançar a piscininha aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver um negócio bem certinho aqui. Pra não ter BO depois. Será que é aqui mesmo? Olha a piscina, pessoal. Tinha que ter uma sacada. O que falta nessa casa aqui é uma sacada. Dá uma calma lá. Com cima da calçada, mano. Bom, coloquei a piscina um pouco mais pro lado. Vamos ver, hein, gang. Vamos ver. Aê. Agora tá bem alinhadinho. Tá alinhadinho. Show. Vamos colocar água na piscina? Dá pra deixar só assim, né? Piscina pra criança, pessoal. Piscina pra criança. Show. Enchamos a piscina. Eu não tirei nenhuma print pra ver se aquela outra piscina era maior que essa. Mas eu acho que não, galera. Eu acho que essa piscina aqui é a maior. Eu acho que essa piscina aqui é a maior do que a outra. Piso em volta e tudo mais. Dá pra despejar. Como que é? Ah, despeja água sim. O quê? Ah, eu venho... Era pra ter enchido a piscina com água, mano. Eu só tô gastando dinheiro, mano, com isso daí. Agora eu dei molinho, hein? Beleza. Lá vamos nós colocar a piscina novamente. Eu despejei a água. Eu queria colocar água de novo. Só que em vez de selecionar a mangueira, gente, eu selecionei... Eu selecionei... A máquina pra vender. Mas não tem problema. Coloquei a bordinha preta aqui na piscina. Ficou bem melhor, pessoal. A bordinha preta aqui, ó. Essa aqui é a mais gigante, hein? Ó, rapidinho. Eu que não consegui cortar a árvore direita antes, ó. É só a gente ir rodando aqui, ó. Que é facinho. A gente vai girando. Contornando aqui a árvore, ó. Que é rapidão. Obviamente eu podia, tipo... Calcular a direção que eu queria que a árvore fosse. Mas eu pegar minha marrenta e quebrar tudo de qualquer jeito mesmo, rapaziada. O negócio é limpar o pátio. Não tem ninguém aqui por perto. Vamos demolir tudo. Demolir tudo mesmo. Ah, esses dias eu vi um pessoal comentando... Limpão. Estou jogando a House Clipper também e eu quero saber como que faz pra sair da casa. Como que faz pra ir na rua. Então, isso aí não dá. Não dá. Infelizmente, isso não é possível. Eu queria que isso fosse possível. Mas, infelizmente, não tem como. Olha, agora já tem até sol aqui, ó. Um banho de sol. Então, não pode ter árvore por perto, né, gente? Gente. Mudei um monte de coisa. Mudei um monte de coisa. Aqui no nosso pátio. Não é que eu coloquei a piscina pro fundo. Vendi a piscina de novo, rapaziada. Vendi a piscina de novo. Caraca, deu certinho aqui, ó. Vendi a piscina de novo, rapaziada. Daquele jeito... Só arrumar aqui. Quero fazer um caminho bem bonito, manos. Irmanos, irmãs. Ah, mas tá difícil. Quero fazer tipo um caminho, galera. Não fechou? Porque aqui não... Aqui não fechou, ó. Mas é pra fechar certinho. Vamos ver. Ó, fechou aqui. Fechou aqui. Fazer um caminho. Fazer tipo um deckzinho, manos. É pra ficar bem legal, manos. Olha como que tá ficando. Aí depois eu vou colocar uma cerca em volta, galera. Aqui também. Eu vou colocar uma plataforma dessas. Ó, aqui vai ficar... Aqui vai ser até fácil da gente... Completar, ó. E foi bem na medida, eu acho. E olha que eu nem calculei. Fiz tipo de olho mesmo, assim. Foi de cabeça. O meu cálculo, pessoal. Eu não sou de exatas, não, rapaziada. Aqui é humanas. Longe de mim calcular isso aqui. Como eu vou colocar depois uma... Como eu vou colocar depois, pessoal... Uma cerca do lado. Essas emendinhas aqui... Eu acho que nem vai aparecer muito bem, tá ligado? Essas emendinhas do lado. Eu, pelo menos, espero. Vamos ver, mano. Vocês estão ligados? Que eu, quando começo a inventar um negócio... É de perto, né, mano? É cada engenhoca que eu... Que eu penso. É cada coisa que eu penso. E também eu sei que muita gente aí... É... Pode ter pensado em outro tipo de... De construção, né? Outro tipo de... Outro tipo de ideia. Mas, mano, jogo de simulação, assim... Jogo de construção... Eu faço conforme... As ideias que eu vou tendo na minha cabeça, tá ligado? Conforme o meu gosto. Então, é difícil... Eu... Eu ainda dar o gosto de todo mundo, tá ligado? Então... Eu peço até um pouquinho de paciência de vocês aí... Porque eu faço conforme... O meu gosto, galera. O negócio é ficar bonito depois, no final, tá ligado? Aê, pessoal! Uau! Olha só! Isso aqui foi difícil, hein? Foi difícil, pessoal! Sabe o que eu posso fazer? É remover esse piso aqui... E seguir o piso... Até ali, tá ligado? Até no final depois. Mas, enfim... Vamos colocar as cercas aqui, galera... Que tem muita coisa bem legal! Ah! Essa cerquinha vai ficar legal, manos! Eu tava tentando colocar uma outra cerca... Mas não tava ficando bonito, mano... E também não tava encaixando direito... Ó! Depois, obviamente, eu vou mudar o... Eu vou mudar, obviamente, depois a cor da casa também... Aqui tem que só ver, mano... Como que eu vou fazer isso aqui, velho? Pra encaixar... Pô, encaixou, né? Encaixou! Beleza, ó! Encaixou, pessoal! Cerquinha! Pá! Essa que ideia que eu tive... De primeiro momento, assim... Ops! Ops! O nome dessa cerca aqui é... Cerca Hell, alguma coisa assim... Eu vou deixar branco mesmo, galera... Porque acaso eu quero pintar depois... Inclusive, já vão pensando aqui... Vão pensando numa cor legal... Pra tá colocando na casa, hein, gente? Isso daqui é difícil, manos... De colocar... Assim, ele... Tem que calcular bem certinho... Pra não ficar nada fora dos eixos... Tem que calcular bem bonitinho... Pra não ficar nada... Tudo dentro dos... Escatetos... Escatetos... Vamos ver se desse lado aqui, pessoal... Vai dar... Deu certinho, ó... Deu certinho, rapaziada... Sabe o que eu tô pensando em fazer agora, pessoal? Colocar um vaso de flor... Olha, agora tem arbustos, mano... Isso aqui não tinha antes uns arbustos desse aqui, ó... Olha que da hora, mano... Véi... Dá pra gente lançar até uns arbustos aqui em volta, gente... Ó, dá pra lançar uns arbustos aqui... Eu tive agora essa ideia, gente... Tipo, lançar uns arbustos aqui em volta... Aqui atrás da... Aqui atrás da cerca... Show... Só que dá pra deixar mais alinhado eles também... Pra quem sabe... Entrar um outro arbusto ali do outro lado... Esse lado aqui, ó... Ó... Ou deixar meio assim na diagonal... E dá pra gente fazer alguma outra coisa... Dá pra deixar assim, pessoal... Veio na diagonal aqui, ó... E aqui atrás seguindo... A gente pode colocar uns arbustos aqui ainda... Seguindo... E aqui a gente pode fazer alguma outra coisa... Quem sabe tipo um parquinho... Pra criança brincar... Ó... Tipo uns arbustos aqui... Que vão seguindo, ó... Segue os outros... Aqui, pessoal... Sabe o que... Dá pra vender isso aqui? Não dá... Aqui dá pra gente fazer tipo um parquinho... Pra as crianças brincar... Aqui o negócio com... Aqui a piscina, né... Eu acho que vai ficar bem legal, galera... Bem massa mesmo... Ó... Vou lançar uma cadeira de sol aqui, pessoal... Ó... Ah... Na frente da piscina... Legal... Outra cadeira de sol ali... Aqui tem muita coisa, ó... Aqui são as cadeiras de sol... Dá pra gente colocar também... Guarda-sol... Mesas... Será que azul combina? Azul ou verde? Azul, né, pessoal? Azul! Ó... Azul... Bacana... Agora vamos lançar aqui umas cadeiras... Tem que ser tipo aquelas cadeiras de praia... Olha, tem umas cadeiras assim, ó... Só que é muito branco, tô achando... Deixa eu colocar a cadeira preta mesmo, ó... Uns banquinhos aqui... Pra... Pra lançar vários desses bancos... Vários... Aqui... Mais um aqui, ó... Três, né... Três eu acho que tá bem legal... Bem legal... Ah... Uma coisa que falta aqui pra dar aquele... Aquele detalhe, pessoal... Aquele detalhezinho... Daquele jeito... Daquele jeitão mesmo... São as luzes... Chegar aqui em lâmpadas... Isso daqui fica massa, gente... Isso aqui fica bem massa... Pra gente colocar aqui, inclusive, ó... Isso, dá pra deixar aqui... Aqui eu pensei em colocar tipo um vaso de flor... Mas agora, sei lá... Eu mudei de ideia... Vamos lançar uma lâmpada aqui... Externa mesmo... Deixar uma lâmpada ali... Uma lâmpada... Aqui também, aqui atrás... De boa... Dá pra deixar até umas lâmpadas aqui do lado... Pra deixar bem iluminado de... 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 De noite... Aqui ainda falta fazer um caminho... Mas enfim, galera... Gostei, hein... Gostei do que eu fiz hoje... Dei uma trabalhada aqui no pátio... Aqui a gente acabou... Do nada fazendo um ambiente novo... Aqui... A minha ideia é colocar uma areia, pessoal... Nesse ambiente, aqui nesse lado... E colocar... Fazer um parquinho mesmo... Pra criança... Colocar... Uma gangorra... Uma balança... Essas coisas... Eu acho que vai ficar bem... Bem massa, pessoal... Bem massa mesmo... E aqui... Dá pra gente enfeitar... Dá pra colocar mais coisa ainda... Mas eu vou deixar a gente pra trabalhar... Nesse ambiente aqui... No próximo episódio... Na verdade... Vou... No próximo episódio eu já vou... Colocar alguma coisa aqui, ó... Vou pegar as ideias de vocês também... E é isso, beleza, gang? Tamo junto demais! Deixem muitos joinhas... Que ajuda muito o canal... E também... Comentem o que vocês acharam desse meu... Espaço aqui, gente... Da minha piscininha... Eu gostei, hein? Gostei demais! Então é isso, minha gang! Tamo junto! Um abração aqui do Mano Lipão! Até a próxima! E fui! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau.